Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje eu vou dar uma dica simples aí de como tirar as duplicidades por ID. Aqui pode ser CPF ou CNPJ. Suponha que você tem um banco de cadastros, por exemplo, um CRM, onde várias pessoas cadastram a mesma empresa com nomes diferentes, tendo o mesmo ID, o mesmo CNPJ ou CPF. Ou então pode ser um RP de pagamento financeiro também que tem essa repetição. Bom, pediram para mim fazer vídeos mais simples, então vou estar dando dicas mais simples. E por favor, nos comentários enviem os seus problemas que vai virar um vídeo aí de resolução, tá certo? Bom, vamos lá para a resolução desse problema aqui. Aqui a gente tem uma tabela com ID, pode ser o CPF ou o CNPJ e aqui os nomes. Então eu vou estar criando uma tabela do lado, só para vocês estarem dando uma olhada. No caso aqui tem o Roberto, que ele não tem nada, ele está nulo. Bom, como é que a gente faz aqui para identificar e trazer somente uma pessoa? Vamos estar inserindo aqui, eu vou estar inserindo aqui mais nomes nessa chave nulo, tá? Bom, inserindo mais nomes na chave nulo. Agora o que a gente vai fazer? Eu quero identificar por chave o primeiro nome registrado ou então o nome mais curto ou que vem em primeiro no alfabeto. Então o importante é que venha um e no caso desses nulos, eu quero que venha cada um dos nomes, porque esse aqui na verdade não é uma chave, foi algo que não foi cadastrado, então eu quero manter esses nomes. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou dar um tratamento por script para chavear todos, inclusive esses que estão como nulo. Vou vir aqui em dados e vou criar uma chave de script. Então eu vou escrever aqui, pode ser o RON1, chave, ok, vou dar o carregar, legal, aplicativo carregado, vem aqui em análise. E aqui a gente pode estar inserindo uma chave também, tá? Vamos incluir chave. Ok, bom, aqui tem uma chave única para cada registro. Agora o que a gente vai fazer? Aqui a gente pode estar iniciando, criando uma nova numeração, ou seja, se esse ID estiver aqui, ele estiver preenchido, a gente recebe esse ID. Se não, a gente recebe a coluna da chave, que é o preenchimento para a gente estar tirando esses duplicados aqui que não estão preenchidos. Vamos voltar para a parte de dados de script e aqui a gente vê a mesma coisa. Então vamos colocar, se é nulo o ID, então traga a função da chave, de chaveamento. Se não, traga o ID mesmo. Ok? Essa aqui é a nossa, o nosso ID novo. Vamos colocar aqui ID2. Serve. Tá? Vou dar o carregar. E agora a gente pode estar trabalhando com esse ID2 na parte aqui da função, para estar tirando as duplicidades de nome. E também saber quando ele é vazio ou não. Bom, vamos estar tirando aqui a parte do ID. Está inserindo o ID2. ID underline 2. E aqui a gente pode estar tirando a chave identificadora. Nos nomes, a gente vai ter que usar a função da tabela virtual. Então vou colocar aqui a função da tabela virtual, né? E colocar aqui a primeira string ou a menor string que tiver cadastrado. Ok? Aplicar. Beleza. Dessa forma, você já consegue, deixa eu ver aqui, sem duplicidade. Dessa forma aqui, você já consegue identificar qual é a chave que cada cliente possui dentro de cada nome. E para você saber quem é que não tem nada preenchido, você ainda continua com a chave ID aqui, para você saber quem são os nulos, né? Quem foram os nulos que ganharam, que continuam aqui na listagem de nome. Tá? Ó, Larissa, Mônica, Ângelo, Ricardo. Esses são os que eram da chave nulo, que continuaram aqui na listagem de nome. Ó, observe que tem um inconveniente aqui, tá vendo? Porque o Roberto, ele era a linha 10 no número de carga e a Mônica é a chave 10. Então colocando aquele RON1, o Roberto acabou ficando com a chave 10. Tá vendo? Para você resolver esse tipo de inconveniente, o que a gente faz? Na parte que está o nulo, a gente põe um tipo de identificação diferente na chave. Então vem aqui em dados e aqui onde está o nulo, que seria o RON1, eu dou um concatenar com uma letra para diferenciar. Pode ser AB ou posso estar escrevendo nulo aqui também. Tá? Aí já fica mais fácil a identificação dos clientes nulos. Fica até melhor. Eu venho aqui em análise. E pronto. Agora já está corrigido. O Roberto, tá vendo? Ele tinha recebido a chave 10 porque ele era da linha 10. Então a chave dos nulos, ele ficou aparecendo aqui, são os quatro mesmo. Confere. Tá certo? E aqui a chave é exclusiva de cada cliente. O Rafa, YN, tirou o Rafael, já que ele tem a mesma chave. A Vanessa, Vanessa B, também tirou. Só ficou a Vanessa. William, tá vendo? Tirou os duplicados e os exclusivos manteve. Tá certo? Bom, a dica de hoje foi essa. Espero que tenha ajudado vocês aí.